Alexa, acende a mesa. Tudo bem. Alexa, apaga a mesa. Tudo bem. Ok, Google, acende a mesa. Olá, nesse vídeo nós vamos ver como transformar uma luminária comum, como essa aqui de mesa, em uma luminária inteligente. Nós vamos usar para isso o nosso velho conhecido Sonoff Mini. Ela vai funcionar, então, aceitando comandos pelo aplicativo e também comandos de voz. Bem, nesse nosso projeto nós vamos usar, então, uma luminária de mesa. Nós vamos usar esse modelinho aqui, já vou falar porquê. E eu vou usar o Sonoff Mini. A gente poderia usar qualquer similar dele, Tui, algum OIS, algum Avato, desde que ele tenha a saída para interruptor. Isso que é importante. Eu vou usar o Mini, até porque eu tenho esse Mini versão antiga aqui, versão que tem antena, antes da R2. E eu não estou utilizando. Eu tenho utilizado mais o R2 aí para fazer os meus testes, né? Então, vou utilizar, já que eu estou com ele, de certa forma, sem utilização aqui. Bem, antes da gente entrar em detalhes aqui, eu gostaria de te lembrar aí, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra dessa luminária, caso te interesse. Você vai ver que o preço dela é muito bom, tá aí o link. E links também para o Sonoff Mini, que já é um velho conhecido nosso, né? Embora, como eu falei, você possa usar qualquer switch similar a ele. Além disso, eu gostaria de te lembrar, porque é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo. Deixe aí também seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. E não se esqueça, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso nos ajuda muito, inclusive, a continuar trazendo novidades todas as semanas. Bem, como eu estava dizendo, né? Então, nós vamos utilizar a G20 e o Sonoff Mini. Bem, por que eu escolhi essa luminária para o nosso projeto, né? A G20 é um modelo fácil de encontrar. Ela é fabricada na China, mas distribuída por uma empresa aqui do Brasil, né? A G20 Brasil. Tem um preço muito bom, você vai ver. Tem várias cores. Ela é bonita, né? Eu achei que ela é bonita. Aguenta aí lâmpadas de até 60 watts, está escrito aqui em algum lugar, até 60 watts. Então, você pode colocar lâmpadas bem potentes, se for o caso, né? E ela tem uma característica interessante, que eu já vou mostrar aqui, que é a base dela, né? A gente precisa embutir o Sonoff Mini na base, então eu preciso ter uma luminária. Que tenha uma base, né? Larga, o suficiente para que ele caiba lá dentro, né? Então, ela tem aqui uma base plástica, né? Ela tem aqui um tubo plástico também flexível, que acompanha aqui o movimento, né? Da cabeça e a parte da cabeça aqui dela, desse refletor, ela é metálica. A única parte metálica é essa aqui, bem protegidinha, como a gente viu. Para que não risque, né? No transporte. É um produto muito simples, né? Então, o funcionamento dele... Acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Mas vamos só fazer um teste aqui para a gente ver como é. Então, eu tenho aqui um botão de liga-desliga, né? E a lâmpada se acende. Lembrando que a gente pode ter aqui até lâmpadas de 60 watts. Eu pus uma bem fraquinha aqui, que é a minha lâmpada de teste, só para a gente poder mostrar como ela funciona, né? E como eu falei, a base dela, se vocês observarem, ela é suficiente aqui para a gente colocar o Mini lá dentro, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a base, né? Tirar esse parafuso. Agora, tem um truque, né? Vocês percebem aí, mas a base é pesada. Por quê? Para que ela se mantenha estável, né? Se a base fosse oca, ela não ficaria estável. Aqui dentro da base, tem uma peça de cimento, né? Que foi moldada para entrar aqui dentro. Então, qual que vai ser o truque? Nós vamos ter que cortar um pedaço dessa peça para encaixar o Mini. Então, nós vamos abrir e dar uma olhadinha como é essa base. E a gente já vai falar em seguida de como nós vamos cortar essa peça para encaixar o Mini. Uma base plástica, né? Dois parafusos. E olha que interessante, né? Nós temos aqui, então, uma peça de cimento, né? Moldada, então ela é feita em uma forma, né? Tem dentro dela duas buchas já embutidas. Essas buchas servem para que a gente possa prender os parafusos. Então, ela é muito bem feitinha, né? Aqui nós temos o fio chegando aqui de entrada, né? Ele sobe para a lâmpada passando para o interruptor. A conexão do Mini aqui vai ser muito simples, né? Vai ser muito simples. Então, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos desmontar primeiro essa conexão aqui para poder liberar esse fio. Para a gente soltar essa porca que está aqui e assim a gente tirar essa peça de cimento que nós vamos precisar fazer um corte nela, né? Então, para colocar aqui, por exemplo, o Mini, se nós colocarmos o Mini aqui nessa posição, eu vou precisar cortar um bom pedaço aqui. Vou precisar cortar ela aqui assim, né? Cortar essa base aqui para colocar o Mini aqui dentro. O que a gente pode também tentar fazer é colocar o Mini em uma posição que ele não atrapalhe aqui os dois parafusos, né? As duas buchas. Mas aí nós vamos ficar com um corte meio complicado aqui, né? O ideal é a gente... Eu vou tirar a peça, depois nós vamos fazer a marcação nela então para o corte, para que a gente possa colocar o Mini aí dentro, né? Lembrando que ele tem essa anteninha aqui e a gente tem depois que acomodá-la aqui na base, tá? Vamos então fazer isso. Eu vou cortar esse fio para que a gente possa... Então, esses fios, depois nós vamos ligar, conectar ao Mini, né? Então, eu vou cortar um aqui, que a gente vai... Inclusive, já tem uma emenda, né? Vou cortar nessa emenda aqui. Nós vamos alimentar o Mini com esses dois fios aqui que vêm da rede, né? Então, vai entrar fase neutra aqui e daí nós vamos sair os botões do interruptor para cá e a saída da lâmpada vem para cá. Então, é muito simples de conectar. Não tem mistério nenhum. Vamos fazer isso então. Bem, cortando os fios, né? Então, eu consigo agora soltar essa porca aqui, que é a porca que segura essa base, né? De cimento aqui na minha peça. Então, tiramos a porquinha. Agora, a base se solta aqui do restante, né? Do corpo aqui, da haste e tudo mais, né? E nós temos aqui agora a possibilidade de tirar essa parte de cimento. Ela está um pouco presa aqui pelo fio, né? Mas nós já vamos tirar. Bem, aqui está então a peça que nós vamos precisar cortar para depois colocarmos o Mini, né? O importante é que a gente não perca a posição dos parafusos aqui, para que eles não... Que eles fazem a fixação da tampa, né? A gente poderia depois fazer a fixação de outra forma. Mas eu acho interessante, se nós pudermos colocar o Mini aqui assim, né? Que nós temos aqui a saída do interruptor, já vai ficar... Os fios vão ficar bem próximos aqui para ligar. Nós temos aqui um espaço para colocar essa antena aqui para trás, por exemplo. E aqui nós vamos depois prender novamente, né? Então, o ideal é nós cortarmos exatamente aqui, né? Para encaixar o Mini aqui. É esse o corte que nós vamos precisar fazer, né? Na verdade, é um pouquinho maior, né? Para o Mini entrar com folga, né? Então, aqui eu medi exatamente o tamanho do Mini, mas a ideia é fazer um corte um pouco maior. Então, feito esse corte aqui, nós teremos condições agora de encaixar o Mini. Vamos providenciar o corte. E aí, nós voltamos, então, com a montagem do Mini aqui dentro da luminária. Muito bem, foi feito o corte aqui na peça. Então, nós tiramos aqui essa parte central dela. Suficiente aqui para entrar com o Mini, né? Então, ele vai entrar aqui para fazer a parte de automação. Esse corte aqui foi feito com uma maquita. Meu amigo Luciano, ele está fazendo trabalho aqui em casa de assento de pisos e estava com uma maquita aí. Então, pedi por gentileza para ele. Ele fez o favor aqui de cortar. E cortou muito rapidamente, né? E aí, se você não dispuser de uma serra desse tipo, você pode cortar com outros instrumentos. Vai tomar um pouco mais de tempo. Ele fez em coisa de três minutos, talvez, aqui. Dois cortes grandes e mais um, né? Então, foi uma coisa muito rápida com a maquita. Mas, se você tiver outros instrumentos, você também pode utilizar para cortar. Bem, essa é a parte, vamos dizer assim, mais diferente do processo, né? O que nós vamos fazer agora é fazer a conexão do Mini, que é algo que a gente conhece muito bem e faz sempre, né? Então, lembrando só, se você não conhece o Mini, eu tenho um vídeo aí que tem o passo a passo das conexões dele e mostra como ele funciona. Lembrando, eu estou usando o Mini da versão antiga, que é esse que tem antena externa. Eu tenho utilizado nos vídeos atuais a versão R2, que tem antena interna e aqui tem uma cor diferenciada na parte de interruptores. Eu estou utilizando esse porque eu tenho ele aqui e não estou usando em outra atividade. Então, estou utilizando para essa automação. Mas, pode ser um Mini R2, pode ser qualquer dispositivo TUI e tal, que seja pequeno o suficiente para você colocar aqui dentro, né? Bem, lembrando então, o Mini vai ter duas conexões aqui de neutro, nos dois primeiros conectores. Uma é necessária para alimentar o Mini, outra é só uma extensão do neutro para que você ligue a saída nele. Ela não precisa necessariamente ser usada. Nós temos a entrada de fase, então o Mini precisa para se alimentar neutro fase nesses conectores aqui, no primeiro e no terceiro. O quarto conector é a saída, que vai para a lâmpada. Ela recebe o neutro direto ou por aqui, o que fica mais fácil. E as duas últimas são do interruptor. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essas conexões. Então, ligar o interruptor, que está aqui no S1 e S2 aqui do Mini, que são esses dois últimos conectores. Vamos ligar a entrada de energia no neutro e fase aqui. E a saída, que vai para a lâmpada, ela vai também ser ligada no layout e no neutro. Se ficar mais fácil, eu ainda não montei no lugar, eu vou montando no lugar, se ficar mais fácil o neutro, eu ligo direto, né, aqui já para a lâmpada e ligo só esse aqui no Sonoff Mini. Eu vou ver o que fica mais fácil aqui, porque eu vou primeiro montar essa peça no local de novo, né, prender com esse parafuso, ela é presa com essa porca, na verdade, fica presa aqui. E vou aí ver como é que fica essa distribuição de fios, né. Eu puxei esse fio um pouco mais para cima aqui e trouxe, já desencapei para facilitar a nossa ligação. E esse aqui vai ficar bem próximo, o Mini vai ficar bem encostadinho aqui. Então, para ligar o S1 e S2 vai ser muito fácil, né, os dois fiozinhos curtinhos que ficaram aqui vão ser suficientes para a gente conectar. Bem, eu vou fazer essa montagem então e daí a gente vai fazer os testes para ver como o Mini vai funcionar. Bem, as conexões do Mini foram feitas, né, então nós temos aqui menos as conexões de interruptor, né, as conexões de energia, a gente já pode testar. Eu tenho aqui então entrando no NIN, né, esse fio que vem dessa emenda aqui, esse fio preto, que vem do azul, né, que está vindo da rede. Daqui também está conectado já o que vai para a lâmpada, então a lâmpada já recebe o neutro direto daqui e tem uma derivação para cá. Isso ficou mais fácil porque esse fio era muito curto para trazer até aqui e trazer o da lâmpada até aqui também era complicado. O outro da lâmpada, ele vem até a saída, né, do Mini, o L-Alt. Então eu tenho o Mini sendo alimentado aqui por neutro e fase e o L-Alt, que é a saída da lâmpada aqui. O que falta ligar, como eu falei, nesses dois conectores S1 e S2, nós vamos depois encaixar ele ali, como esses fios são muito curtinhos, eu vou ligar eles aqui. Então vamos testar, vou ligar aqui na energia e vamos ver se o Mini então já responde aqui aos nossos comandos, né. Se nós já temos aqui uma luminária quase inteligente. Por que quase? Falta o interruptor. E nós podemos observar que o Mini já conectou então na rede, tá azul aqui o LED dele, o azul sólido indica a conexão. Ele foi previamente pareado, ele tem o nome de mesa, então aqui eu consigo ligar e desligar a minha luminária. Então eu já estou aqui com ela semi-automatizada, falta só ligar o interruptor. Se você não sabe como configurar o Mini, como parear, como trocar o nome dele e tudo mais, eu já deixei o card aí do vídeo, que é o passo a passo do Mini, lá eu explico tudinho, né. Você tem que primeiro colocá-lo no aplicativo E-Link, parear e tudo mais. Aí depois nós estamos instalando aqui, falta só a instalação desses dois fios aqui no S1 e S2 e ele já está automatizado. Inclusive ele já deve aceitar comandos de voz, né. Vamos fazer um teste aqui. Alexa, liga a mesa. Tudo bem. Então já funciona pela Alexa. Alexa, desliga a mesa. Tudo bem. E também pelo Google Assistants, né. Ok, Google. Acende a mesa. Então, ativou a mesa. Estou sem som aqui. Vamos colocar o som aqui no celular. Eu, quando gravo, deixo sem som para não ficar perturbando, né. Ok, Google. Desliga a mesa. Claro, desligando a mesa. Então, veja, ele já responde a comandos de voz e já responde ao aplicativo, né. Que falta só o interruptor. Feita a conexão do interruptor, nós vamos encaixar o Mini direitinho aqui e vamos fechar e a Luminar estará pronta. Vamos fazer isso então. Muito fácil agora. Eu só tenho que desencapar. São fios bem curtinhos, né. E desencapar e ligar um no S1 e outro no S2. Lembrando, né, que o Mini, aqui no S1 e S2, só pode ter ligação, assim, de um interruptor. Não pode ter ligação de nenhum outro tipo, senão ele queima, né. Se a gente ligar uma fase aí, ligar um neutro aqui nesse S1 e S2, a gente consegue queimar o Mini. Muita gente faz isso sem querer, outras pessoas não sabem. Acabam queimando o componente muito rapidamente, né. Encostou o 110 aqui, 220 aqui, vai queimar o circuito dele. Aqui circula uma corrente muito pequenininha, só para o interruptor. Fazer essas conexões agora e já voltamos então com a montagem final, com o fechamento aqui da nossa Luminar inteligente. Bem, feita a conexão então aqui do interruptor, vou conectar a energia para testar. Vejo que ele já piscou o LED. Eu não preciso nem esperar ele entrar na rede, né. Posso testar aqui. Interruptor funcionando. Perfeitamente. Então, nossa Luminar inteligente está pronta. Agora nós vamos fechar a base dela, que é essa base plástica, né, com os dois parafusos conectados aqui. Eu só vou desligar da energia. Vamos fazer o fechamento então. Então, está aqui, está prontinha. Nossa Luminar. Bem gente, é isso então que eu queria mostrar nesse vídeo. Acho que ficou bem claro, né, como é que a gente faz essa automação, colocando o Sonoff Mini aqui. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a compra dessa luminária, desse modelo aqui. E também link para a compra do Sonoff Mini, para você poder fazer essa montagem. Eu recomendo essa luminária ou similar que tenha, né, a base alta o suficiente para que o Mini caiba lá dentro. Algumas têm esse reforço de cimento, outras têm algum reforço de metal. E aí você talvez precise fazer alguma intervenção, como nós fizemos aqui, cortando a base de cimento para poder encaixar o Mini. Mas a ligação é muito simples, né, nós vamos ligar a entrada de energia no neutro e fase de entrada do Mini. E nós vamos ligar a saída aqui na alimentação da lâmpada. E havendo na interruptor, normalmente essas luminárias têm interruptor, a gente liga o interruptor no S1 e S2 do Mini. Espero então que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha sido possível você entender como a gente pode fazer então essa automação. Não esqueça de deixar aí seu like, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, a gente sempre responde. E muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda muito. E você também pode ativar as notificações e você vai ser informado sempre que a gente lançar vídeos novos. Muito obrigado e até um próximo. E você também pode ativar as notificações e você vai ser informado sempre que a gente pode ativar as notificações e você vai ser informado sempre que a gente pode ativar as notificações.